Frase da semana do príncipe Dom Bertrand de Orléans e Bragança O monarca tende a estimular as virtudes de seu povo Assim foi nos tempos de Dom Pedro II O Brasil deu certo com a monarquia A república foi um caos completo E você, concorda com ele? Deixe aí seu comentário no canal e se inscreva Todo o apoio à família imperial brasileira Dom Bertrand é o homem, é o cara da locomotiva Que impulsiona o movimento E que traz esperança à nação brasileira Como ele diz A república foi um caos completo E você, concorda com ele?